Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Adoremos Cristo Rei, exaltado em Sua cruz. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. As ovelhas que conduz com Sua dor. Oxalá ouve-seis hoje a Sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em maçã vou pesado aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, ó Senhor, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Adoremos Cristo Rei. Exaltado em sua luz.